O Bolsonaro se elege denunciando a corrupção do PT, denunciando o Centrão, denunciando não sei o que, aquele general Heleno. Ela se grita, pega o Centrão, não fica o meu irmão e tal, e vai lá e adere. Esse é o erro. Eu não sou pego no contrapeso porque eu sou honesto comigo mesmo e com as pessoas que me confiam em mim. O Bolsonaro tá com esse papo, mas repare aqui, se você olhar, a economia brasileira está num momento pré-eleitoral completamente artificial. Aí faz um socorro emergencial, sem lastro, de 600 reais, promete pro povo que vai manter os 600 reais, desculpa, eu tô discutindo o futuro. E bota o orçamento com previsão de 405 reais. Sabe o que é o orçamento, irmão, que tá me ouvindo? É a lei que autoriza ou não autoriza você gastar. Se eu prometo pra você que vou botar 600 e a minha lei que vai pro Congresso dizendo que eu só posso gastar 400, eu tô mentindo. Mas o Bolsonaro não tá, não tá metendo a mão. Não tá não? Tá metendo a mão. Eu vou botar aqui alguns números pra você. Vai lá, vamos lá. Repare bem, repare bem. O Bolsonaro não tá roubando, não. Não, tá roubando pouco. O Bolsonaro pegou 3 bilhões e 700 milhões de ativos do Banco do Brasil, que tem uma subsidiária só pra recuperar ativos que venceram e não foram pagos, e vendeu pro BTG, que paga pesquisas, por 300 e poucos milhões. Isso é um número. Ou é verdade ou é mentira. Ou eu sou um caluniador e eu tô falando uma denúncia concreta. O que que aconteceu no Bolsonaro? Você vai direto na Justiça? Só fisticou. Eu fui na Justiça. Tá no Tribunal de Contas. O Bolsonaro determinou ao comandante do Exército comprar toneladas de cloroquina e eu fui olhar o preço, 700% de superfaturamento. Não, mas daí você tá misturando números. Não passa pano não, você é um jovem talentoso. Você vai ficar defendendo os defensores, sabe? Então vamos ao passado. Imagina se eu chego aqui no pânico. Imagina se eu chego aqui no pânico, ex-ministro da Fazenda, ex-governador do Estado, explicando que comprei 51 imóveis com dinheiro em espécie. Tenha paciência. Não, não. Você tá noutro, irmão. Saia dessa. Sabe o Bolsonaro trocar o chefe da Polícia Federal pra garantir impunidade de filho? Isso daí é factoide de novo, né? Ah, não? Ele não fez isso. Você sabe disso. Ei, pera um pouquinho. A ação que ele fez fui eu. A ação que interpretou a ação no Supremo fui eu. O Bolsonaro deu 9% de aumento pros generais, acima do teto. Resultado do teto vem só pra deprimir o investimento, que é 25 bilhões em 4 trilhões e 800, 19 dos quais o Bolsonaro entrega pra emenda do relator pra dispersar no clientelismo mais vil que eu já assisti na minha vida, ou roubaram em 40%. Veja, eu sou o que eu sou. E eu nunca quis ser diferente do que eu sou. E assim, estou falando, eu não fui morar no Palácio, isso não é agora, não. Eu não fui morar no Palácio quando eu fui eleito governador com 33 anos de idade. Eu nunca usei cartão corporativo, eu abri mão de três aposentadorias, irmão.